Caô, Quero, Pai Oxóssi, vamos librar a sabedoria divina a se fazer compreender, a se saber entender. Lá é um lugar muito frio, nas noites de frio até os sapos cantam. Isso, é tão frio e é um lugar baixo que os sapos que cantam, eles sugam aquela friagem que faria mal para quem mora lá. Isso, podendo levar até a casos de morte porque seria muito, muito mais frio. Isso, e toda essa energia misteriosa do sapo que faz o seu barulho e outras coisas mais que estão ali em mistério na natureza são energias que curam as pessoas que estão ali e vibram sinais e poder de cura. A natureza é poder de cura. Quando vires assim um pássaro passando, se lembres da sabedoria dos antigos, vibras aquele amor que está ali a passar, a cantar, a fazer o seu barulho. Isso, e firme no agradecimento daquele som, que é um som que ecoa em ações de cura divina. Isso, se desliga de tudo, nós estamos tão acostumados na cidade grande a vibrar tudo isso e se perder com tantas coisas ao mesmo tempo e não firmar e fundamentar em nenhuma. Que essa energia de poder, de cura, de vitalidade, isso, de sabedoria dos ancestrais, vova sobre nós, isso, o nosso firmamento e fundamento buscar as coisas da natureza que realmente importam e importam e que na sabedoria isso nos traz sinais de cura, muitas vezes imperceptíveis ou esquecidas na era atual. Kaô Xangô, isso, o que era o pai Ochoací, de Nilson Filho de Pai Orixá Xangô, sabedoria ancestral, sabedoria dos antigos. Um grande abraço.